Aí galera, Reinaldo King 4x4 E eu sou o Arthur King 4x4 E agora nós estamos aqui fazendo, sabe o que? Servindo a pátria Brasil acima de tudo e Deus acima de todos Estamos aqui agora trabalhando para preparar o curso Agora que hora que é mais ou menos? É... 10h05 da noite Dia inteiro nós estamos aqui até agora imprimimos 580 páginas por enquanto E amanhã tem que completar mais 3, 7, 21, mais 210 páginas amanhã Aqui preparando o curso de direção fora de estrada para o nosso exército brasileiro Na próxima segunda-feira Teremos, se Deus quiser, 45 motoristas participando do curso junto com a King 4x4 Vai estar... eu vou estar ministrando o curso E no apoio estará o... Arthur Isso aí, meu filhão junto comigo vai participar do curso Vai sentar lá, vai cursar junto com a gente inclusive Já acertei já com o pessoal também do exército E na parte de testes que a gente vai fazer de aula prática É... de técnicas de resgate, inclinação lateral Ângulo de ataque, saída, técnicas de desatolamento Então ele vai participar junto com a gente também Nessa parte ele vai ficar só na turbina, né? Fiscalizando, né, Arthur? Enquanto o papai vai estar lá ministrando junto com o pessoal, sujando o pé no barro Eu vou deixar até ele sujar um pouquinho também, atorar ele lá no barro Depois que ele tiver com a cara tudo cheio de barro assim Aí eu mostro pra vocês como vai ficar, tá bom? Um abraço pra todos aí Se inscreva no canal Dê um like Compartilhe com seus amigos E tchau Abraço